Um hotel pode ser o lugar onde você descansa e aproveite as suas conquistas nessa vida, expondo ao mundo a sua felicidade, mas algumas pessoas gostam de esconder dos outros. Existem muitos relatos sobre o significado de sonhos. Nesse vídeo, você saberá o significado desse tipo de sonho. Curta esse vídeo e se inscreva, se ainda não é inscrito. Um hotel indica que você não se sente seguro ou segura em sua vida atual. Esse sonho terá um impacto distinto nas suas condições de vida. Como o hotel é apenas uma área temporária, onde você relaxa e aproveita muito, o sonho significa que você não se sente muito satisfeito, satisfeito em sua vida. Acaba você entender as razões por trás dessas coisas e tentar criar uma solução. Quando o hotel é encantador, sentindo que coisas boas estão acontecendo, O hotel não for muito agradável, a sensação que as coisas boas estão acontecendo, porém, apenas na vida dos outros. Todavia há muita tensão. Eles podem estar apenas disfarçando as suas frustrações, com fotos e cenas muito alegres. Sonhar que dorme um hotel. O desejo de realizar um sonho. Esse sonho sendo desejado para que se possa realizar ele o mais rápido possível. Sonhar com um hotel muito alto. Isso indica que seus objetivos estão sendo sentidos, que são muito altos para você. Tente se concentrar em apenas um objetivo. Sonhar que está em um quarto de hotel. Isso indica que você sente que os outros, eles não podem descobrir os seus segredos. Até mais.